Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h e que eu aguardo chegarem perguntas, dúvidas de quem está ao vivo ali comigo, de forma que eu consiga realmente prestar para essas pessoas uma consultoria de forma 100% gratuita, para te ajudar todas as pessoas que assistem essa consultoria a conseguirem cada vez mais acelerar o seu processo de se tornarem investidores, sempre em alta, aqueles investidores que conseguem lucrar independentemente da direção da Bolsa de Valores, tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa em queda, certo? E eu vou partir para a primeira pergunta de hoje. Quanto que tu precisa para começar? Quantos reais tu precisa para começar a investir? Poxa, se tu tiver 10 reais, tá ok. 10 reais é um ótimo começo. Não tem um mínimo, tá gente? A gente sempre acha que, ah, tem um mínimo. Poxa, não. Por quê? Porque uma ação, quanto que custa uma ação? Uma ação tem ações que tem o preço de 2 reais, tem ações que tem o preço de 10 reais, tem ações que tem o preço maior, mas tem ações com preço muito baixo. Então, não preciso ter grandes volumes de dinheiro para conseguir investir. Os investimentos que os investidores milionários, bilionários, os top 10 da lista da Forbes, eles fazem o quê? Os mesmos investimentos que as pessoas que tem 100 reais na mão podem fazer, que tem mil reais na mão podem fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Pergunta da Angela. Quais os setores que você acredita que terá uma boa recuperação da crise? Tecnologia e saúde? Qual mais? Vamos lá. Gente, eu não posso depender da crise para investir o meu dinheiro. Quando que vai vir um outro episódio, uma outra turbulência econômica? A gente não sabe. Se eu estiver investindo de uma certa maneira por causa desse episódio, ou se eu deixar de investir de uma certa maneira por causa desse episódio, basicamente eu estou à mercê da incerteza para eu investir o meu dinheiro. Eu estou investindo com base naquilo que eu não tenho controle. Com base naquilo que eu não tenho controle. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que seguir um processo de investimento que não necessite que eu fique toda hora mudando a minha maneira de investir com base no cenário. Por quê? Porque senão eu sempre vou ser um investidor atrasado. Como assim investidor atrasado? Poxa, depois que estourou um problema econômico, eu vou agir? Poxa, aí o que já tinha que ter caído já caiu, o que tinha que ter subido já subiu. Entende? Eu não vou reagir às situações. Eu tenho que investir de uma maneira em que eu não precise fazer grandes alterações nos meus investimentos. Caso o cenário mude, porque ele vai mudar. E a gente não sabe quando vai mudar. Então, quais os setores que você acredita que terá uma boa recuperação desse momento? Basicamente, isso é especular. Eu não sei qual setor vai ter uma boa recuperação. Eu não sei qual empresa dentro do setor vai quebrar e qual vai continuar viva. O que eu posso fazer? Eu posso me expor, eu posso investir em ações de bons setores, setores de fácil entendimento, setores que não sejam complexos a ponto de quando o cenário muda, eu ter que ir lá e mudar toda a minha estratégia de investimentos. Eu foco nesses setores, setores que dificilmente são impactados por essas turbulências econômicas que toda hora acontecem, sem a gente conseguir prever. Então, por exemplo, o setor de saúde é um setor ótimo. Claro que tem que se analisar as ações dentro, mas é um setor ótimo e que muitas ações nem sofreram. Teve ações que subiram no setor de saúde em 2020. Por quê? Porque não foi um setor fortemente afetado. Claro, depender da característica de empresa para empresa, de ação para ação. Mas, por exemplo, tecnologia. Poxa, tecnologia, a maioria das empresas tem um preço exorbitante. Que se eu for lá investir nas ações de tecnologia, na maioria delas, pode ser que elas subam, mas eu não tenho margem de segurança nenhuma. Eu vou explicar isso com mais detalhes na jornada sempre em alta no episódio 3. Mas, basicamente, eu não posso olhar um setor e investir com base na minha esperança, senão eu vou estar sendo um investidor de esperança. Eu vou estar investindo no que eu acho que vai dar certo. Eu não tenho que investir no que eu acho. Eu tenho que investir naquilo onde tem um bom fundamento, onde tem um fundamento sólido. Então, eu não olho assim, poxa, o que mais caiu? Eu tenho que investir lá? Não necessariamente. Não é porque mais caiu que não pode cair muito mais. Não é porque mais caiu que vai voltar a subir. Não é porque eu acho que algo vai acontecer que aquilo realmente vai acontecer. Porque toda previsão, toda expectativa, nada mais é do que um achismo. Pode ser um achismo mais científico, pode ser um achismo mais acadêmico, pode ser um achismo com base num modelo feito por um prêmio Nobel da Economia, mas não deixa de ser um achismo. Só para te lembrar, dois prêmios Nobel da Economia já quebraram o fundo de investimento. Eles eram os gestores e o fundo de investimento deles quebrou. Por quê? Porque eles investiam com base em um modelo que ganhou um prêmio Nobel, que era baseado em previsões, em projeções, que é o LTCM, 1998. Então, eu não me baseio pelo que eu acho que vai acontecer. Porque eu não sei o que vai acontecer e eu não tenho controle sobre isso. Eu me baseio por aquilo que tem fundamento, aquilo que tem valor e está com um preço que me dê uma margem de segurança. O que significa margem de segurança? Eu pagar um preço mais baixo do que aquilo vale. Por exemplo, quando eu invisto meu dinheiro, eu quero que meu dinheiro aumente. Faz sentido? Eu coloco meu dinheiro hoje para trabalhar para mim, de forma que ele cresça e eu consiga consumir mais amanhã. Certo? O que acontece? No longo prazo, a gente vê que as ações, o preço das ações, segue o lucro das empresas. Então, o que acontece? Se o lucro das empresas sobe, o preço da ação sobe. Se o lucro da empresa cai, o preço da ação cai. Agora, o que acontece se eu pagar um preço justo, digamos assim, por uma ação? Um preço condizente. Um preço que, poxa, imagina só, essa caneca aqui, ela tem o valor de 30 reais. Se eu pagar 30 reais por ela, não estou fazendo um bom negócio. Por quê? Porque eu não estou comprando barato. Eu quero que você valorize. Só que imagina só que eu estou pagando pela empresa X o quanto ela vale. E aí, ela começa, um processo que eu não tenho como prever, ela começa a ter uma rentabilidade menor. O lucro dela começa a cair. O que vai acontecer? O preço da ação vai cair. Se ela estava com preço baixo, eu comprei ela com preço baixo, eu tenho uma margem de segurança. Ela já estava barata. Então, a rentabilidade dela, o lucro dela pode cair um pouco, que ela não vai ser muito afetada. Agora, se eu estou pagando um preço ok por uma ação, na verdade, o preço ok é um preço ruim. Se eu estou pagando um preço ok por uma ação, e o lucro dela cair, a rentabilidade dela diminuir, o que vai acontecer? O preço dela pode despencar. Pode despencar. E no longo prazo, você vai ver. O que altera na rentabilidade de uma empresa, no lucro de uma empresa, no longo prazo, é o que altera no preço da ação. Então, eu não tenho, assim, minhas apostas e setores. Você nunca vai me ver fazendo nenhuma aposta, tá? Essa aqui é a minha aposta. Então, eu acho que isso vai... Porque, basicamente, isso fere frontalmente o processo de investimento. Isso é especular, é apostar, e está tudo bem fazer isso. Está tudo bem. Se você quiser fazer isso, está tudo bem. Mas eu não tenho um... Eu não invisto com base no que eu acho que vai acontecer. Nem em qualquer tipo de previsão sobre o futuro. Porque, basicamente, isso é ilógico, é impossível a gente conseguir prever o futuro. Algumas vezes a gente vai acertar, se a gente tentar. Mais ou menos, no longo prazo, isso se anula. 50% das vezes eu vou acertar, 50% das vezes eu vou errar e eu vou ficar bem no zero a zero. Entende? Então, eu tenho que investir de forma que eu não dependa de previsões futuras para eu conseguir lucrar. Como que eu faço isso? Investindo em empresas resilientes, empresas baratas, ações baratas de empresas rentáveis, pouco endividadas, que tenham setores de fácil entendimento, que não tenham rolo, não tenham histórico de corrupção. É isso que eu tenho que me ater, tá? Deixa eu pegar outras dúvidas aqui. Vamos lá. Qual o melhor momento para vender ações? Pergunta aqui da Rô. Qual o melhor momento para eu vender ações? Vamos lá. Para eu saber quando eu tenho que vender uma ação, eu tenho que saber quando que eu tenho que comprar uma ação. Como assim? Olha só. Isso parece muito complexo. Isso era uma dúvida gigantesca que eu tinha lá atrás. Eu não sabia o momento que eu tinha que vender uma ação. Isso me doía mais. Eu sabia a hora de comprar, mas não sabia a hora de vender. E isso aqui é muito simples. Mas, geralmente, o ser humano faz o quê? Ele torna tudo aquilo que é simples muito mais complexo. A gente quer acertar... O que o ser humano quer fazer? Ele quer acertar o bumbum da mosca. O que é o bumbum da mosca? Ele quer comprar a ação pelo preço mais baixo e ele quer vender a ação pelo preço mais alto. É isso que ele quer fazer. Ele quer prever o futuro, mas tudo bem. Isso não tem como fazer. Isso a gente já sabe. Então, qual o processo? O que eu tenho que fazer para eu conseguir ganhar dinheiro investindo em ações? Quando que eu tenho que comprar? Depende do quê? Do meu método de análise. Eu preciso saber. Eu preciso ter um passo a passo. Por exemplo, o que um investidor sempre em alta faz? Ele investe em ações baratas, de empresas rentáveis e pouco endividadas. Dentro de setores específicos, de fácil entendimento, que não tem histórico de corrupção, porque a gente não quer estresse. A gente quer tranquilidade investindo. Eu quero saber que um dia eu não vou acordar e vai ter lá uma ação derretendo 50% porque ela tem rolo com corrupção, porque ela está em um setor que, poxa, o dólar mudou muito e ele é volátil. O dólar mudou, afetou a empresa, ela começa a lucrar muito menos, ela começa a ter prejuízo. Não. Eu não quero estresse. Investimento não é para te dar estresse. Investimento é para te dar tempo, tranquilidade, liberdade e qualidade de vida. Se tu quer estresse, aí tu está em um outro caminho, mas esse não é o do investimento. Mas, voltando, quando que eu devo comprar uma ação? Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um método. Se eu investir sem método, eu vou ser, é o que dizem, eu vou ser sardinha. Ou seja, eu vou ser só mais um no meio da bolsa, perdido lá, me debatendo e não conseguindo ter resultado. Tem que ter um método. Sabendo quando que eu tenho que comprar, eu sei quando que eu tenho que vender. Como assim? Vamos lá. Sabendo quando eu tenho que comprar, o que que eu faço? Olha só, foca comigo. Quando eu invisto em uma ação e eu mantenho o meu dinheiro investido lá por um mês, é a mesma coisa do que eu comprar ela todo santo dia. Faz sentido? Por quê? No fim das contas, se eu comprei uma ação, investi em uma ação no dia 1º de junho e eu me mantive com essa ação até o dia 30 de junho, o que acontece? Eu tenho aquela ação durante todos esses dias. Isso é a mesma coisa do que se eu comprasse a ação no dia 2 e mantivesse ela até o dia 30. Mesma coisa do que se eu comprasse no dia 10 e mantivesse até o dia 30. Faz sentido? Então, todo dia que eu sou dono de uma ação, isso significa que eu compraria ela novamente. Se eu não vendi, é porque eu estou satisfeito. Não existe esse negócio daí. Tem muita empresa de recomendação que diz assim, ó. A recomendação para essa empresa é de manter. Tem que comprar, vender e manter. Não existe manter, ou tu compra, tu vende. Não existe essa, ah, vou manter. Como assim manter? Se tu manter, é a mesma coisa que tu comprar ela naquele dia. Por quê? Porque senão tu venderia, se tu não quer aquilo, tu vende. Então, todo dia que tu te mantém comprado em uma ação, que é o quê? Tu mantém investido o teu dinheiro naquela ação, é um dia que tu compraria ela novamente. Porque na prática é a mesma coisa. Tu tem o dinheiro lá investido. Quando que tu deve vender uma ação? Quando tu não mais compraria essa ação. Como assim? Vamos lá. Se eu analiso, qual é o processo para identificar qual o melhor momento de eu vender uma ação? Eu reanalisar aquela ação. Então, por exemplo, eu estou pensando, estou cogitando comprar as ações, investindo as ações da Sanepar. Aí eu fui lá e analisei a ação da Sanepar. E eu vi, poxa, interessante, gostei dessa ação. Conforme o meu método, eu vou comprar essa ação. E eu vou lá e invisto meu dinheiro naquela ação. Daqui a algum tempo, eu tenho que fazer essa mesma análise. E eu tenho que olhar e dizer assim, opa, olhei para aquela ação, olhei para os indicadores, analisei ela. Hoje eu compraria essa ação? Se a resposta for sim, o que eu faço? Eu mantenho meu dinheiro investido lá ou invisto mais. Depende da minha estratégia de investimento. Depende do método que eu utilizo. Agora, se eu olho para aquela ação, eu analiso de novo e eu vejo, opa, eu não mais compraria essa ação, o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que vender. Porque se eu não mais compraria essa ação, isso significa que eu não quero mais estar com aquela ação. Se eu não quero mais estar com aquela ação, eu tenho que justamente vender essa ação. Faz sentido? Então, quando que eu tenho que vender uma ação? Quando eu não mais compraria ela. Simplesmente assim. Qual o passo a passo que eu utilizo, qual o checklist que eu utilizo para saber quando que eu devo vender? É o mesmo que eu utilizo para eu saber quando que eu devo comprar uma ação. Basicamente, quando eu não mais compraria, chegou a hora de eu vender. O que você acha das ações de companhias aéreas? Vamos lá, o que eu acho sobre ações de companhias aéreas? Então, basicamente, é o setor de companhias aéreas. É um setor que, particularmente, não tem a minha preferência. Particularmente, eu não gosto. O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele, inclusive, vendeu todas as ações dele de companhias aéreas, mesmo com uma desvalorização. E por que eu não gosto? O setor de aviação, de companhias aéreas, ele é um setor de empresas que têm uma saúde financeira muito ruim. E são muito dependentes de vários fatores. Por exemplo, companhias aéreas, elas precisam de muito capital, muito dinheiro para elas rodarem. Simplesmente para elas rodarem. O que significa isso para elas rodarem? Para elas funcionarem. Quanto custa um avião? Poxa, custa caro para caramba. Funcionários, toda essa questão. Então, é que nem, por exemplo, siderurgia. Precisa de muito capital, precisa de muito dinheiro. Com isso, geralmente, a margem de lucro, quando tem, é muito baixa. Então, é um setor, além disso, por exemplo, combustível de aeronave depende da cotação do dólar. E, basicamente, esse é um insumo que ela usa todo santo dia. Todo segundo ela está usando combustível de aeronave. Isso depende do dólar. Se o dólar varia, ela pode ser penalizada. Ela não tem controle sobre o dólar. Entende? E muitas das empresas desse setor, do setor de companhias aéreas, elas têm patrimônio líquido negativo. Ou seja, elas têm um patrimônio negativo. Ou seja, elas devem mais do que aquilo que elas têm. Elas têm uma certa quantidade de bens, elas têm uma certa quantidade de direitos. O que é isso? Um dinheiro que ela tem a receber, por exemplo, de um parcelamento. Mas, entretanto, contudo, todavia, ela deve mais do que ela tem. Então, tudo vai depender da análise. Mas, desse setor especificamente, eu nunca investi em nenhuma ação desse setor. Por quê? Porque é muito imprevisível. E, por exemplo, olha o momento agora. Tem várias ações, a maioria das ações do setor de aviação, elas estão prontas para quebrar. Prontas para quebrar. Prontas para falir. Será que elas vão falir? Sim ou não? A grande verdade a gente não sabe. A gente não sabe se elas vão falir ou não. Mas que elas têm tudo para falir, elas têm. Quando que as pessoas voltam a voar como antes? Porque as empresas, elas já têm os aviões. Elas têm vários funcionários. Quando que as coisas voltam a como era antes? Quando tiver uma vacina, será que as pessoas vão voltar a viajar como antes? Isso é algo que a gente tem que se perguntar, tá? E só por existir esse risco, eu já não gosto do setor. Entende? Não quer dizer que por causa do momento eu mudo a minha estratégia. Não. É porque por causa das possibilidades, pelo que pode vir a acontecer, eu já não gosto. Por quê? Porque uma mudança de cenário, uma mudança de episódio, impacta a empresa e ela não consegue trabalhar. É muito diferente se tu for olhar uma ação, por exemplo, do setor de alimentação, se tu for olhar o setor de saneamento, setor de energia, bancos, poxa, vários outros setores, agricultura, que não param. Independente do que aconteça, esses setores não param. Só que o setor de companhias aéreas, ele é muito mais frágil. Então, eu nunca investi nesse setor. Essa é a minha análise a respeito do setor, mas tudo é questão de análise, tá? Tem que saber analisar, tem que saber escolher as ações. E se tu for analisar essas ações desse setor, é realmente muito ruim o que tu vai enxergar por lá. Roney, devido à baixa de hoje de todas as ações, que invisto, perdi rentabilidade. Pois é, mas hoje as ações caíram, né? O dólar subiu um pouquinho, não subiu bastante, o dólar subiu 3% hoje, é isso? Olha só, a bolsa caiu 1,5% e o dólar subiu 3% hoje. Por que que tu tá perdendo a rentabilidade? Porque tu tá investindo talvez somente em ações. Se tu tá investindo somente em ações, tu tá investindo somente com um viés. Tu tá investindo com base no que tu acha que vai acontecer. Talvez, tô alucinando isso, tá? Mas tu tá investindo em uma direção só. A grande verdade é que a gente não sabe pra onde vão as ações. Se vão subir ou se vão cair. Ninguém sabe, em nenhum momento. Olha pra 2008. O que aconteceu em 2008? Uma queda de 58,9%. Depois subiu quase tudo, depois voltou a cair tudo. O que que tá acontecendo hoje? Quer dizer que vai acontecer a mesma coisa? Não. Mas a bolsa caiu, as ações caíram 47,5%. Subiu bastante. Claro, a gente tá longe ainda de chegar onde tava antes. Falta ainda subir aí uns 25%. Mas talvez suba lá e caia tudo de novo. Quanto mais excesso de confiança eu tiver, poxa, tá subindo, vai melhorar, vou investir mais. Talvez possa cair 50% de novo. Isso aconteceu em 2008. Eu não tô dizendo que pode vir. Isso já aconteceu. Talvez possa acontecer de novo. Então, no momento que tu investe em um só tipo de investimento, tu tá muito frágil. É que nem eu pegar, poxa, essa xícara aqui, ó, ela é frágil. Se eu derrubá-la no chão, ela quebra. Essa xícara aqui representa um investimento somente em ações. Se eu investir somente em ações, eu posso perder 50% do meu dinheiro, assim, no intervalo de dois meses, como aconteceu agora, de janeiro a março. Se eu tiver outros investimentos, outros investimentos que junto com essa xícara, ou seja, uma borracha aqui fora, que me protege e me garante que, mesmo com isso aqui caindo no chão, ela não vai quebrar, e talvez, se mais que isso, eu tiver um investimento, uma carteira de investimentos antifrágil, o que que é isso? Que se fortalece nesses momentos de caos, porque não tem um investimento só, não tá investindo somente em ações. Então, cuidado com isso, esquece o que tu acha que vai acontecer. A realidade não tá nem aí pra tua opinião, nem pra minha, tá? Não sente uma agressão nisso, mas a realidade não tá nem aí pra nossa opinião. Então, não faz sentido eu investir com base no que eu acho, no que eu acredito que vai acontecer. Por isso, se tiver um momento de queda, e eu tiver perdendo dinheiro, algo está errado. Só que, poxa, somente hoje, não olha nunca o investimento somente hoje. Quando que eu olho meus investimentos? Eu não tenho nem noção de quando subiram ou caíram minhas ações hoje. Eu olho uma vez por mês, porque eu invisto mais todo mês. Se tu olhar todo dia, tu vai estar prestando atenção em migalhinha de 1%, de 2%, 3%. Foca no grande, foca em 50%, 100% da valorização. Isso vai fazer diferença na tua vida. 1%, 2% não vai não dar em nada. Só vai te tomar tempo, que tu poderia estar pegando esse tempo, tá trabalhando pra gerar mais dinheiro, pra investir mais, pra ir rentabilizar 50%, 100%. Ou, que tu poderia estar simplesmente jogado no sofá, olhando o seriado que tu quer, não ter julgo, pode fazer o que tu quiser. Ou tá com a tua família, ou tá com teus filhos, mas esquece os investimentos. Dá tempo ao tempo, deixa o teu dinheiro trabalhar por ti, senão é só tu que vai ficar trabalhando por ele, entende? Então, deixa rolar um tempo. Não é de um dia pro outro, tá investindo em uma ação, em uma empresa. Tu não tá investindo num pontinho, num gráfico que muda toda hora, tá? São coisas bem diferentes, então tem que dar tempo ao tempo. Qual é a previsão para as ações da IRBR 3? Estão demorando pra publicar os resultados? Não sei, gente. Não tenho a mínima ideia. O que que tu tem que fazer? Tu não pode olhar pra previsão. Tu não pode ficar baseando o teu futuro. O teu futuro, ele não pode estar em algo frágil. Tu não pode prestar atenção em algo que tu não tem controle pra tomar tuas decisões. Tu tem que investir. Analisou a ação? Ela é uma boa ação pra se investir? Conforme o teu método? Sim, ela é. Então tu investe. Poxa, Vinícius, não tenho método. Então, poxa, a jornada sempre alta tá aí. Eu vou te mostrar o passo a passo. É só tu pegar aquilo e implementar. Que tu vai ter um método. Só que se tu não tem um método, tu tá sempre nessa expectativa. Eu investidor de esperança. Eu invisto meu dinheiro e torço pra realidade se adequar a minha expectativa pra tudo dar certo. Vai dar, vai dar, vai subir. Poxa, olha o quanto angustiante é isso. O quanto tempo tu perde. O quanto nervosismo tu ganha. O quanto ansiedade tu ganha. E o resultado? Cadê? Se tu investe sem uma clareza. Sempre acreditando que algo pode vir a acontecer. Então esquece isso. Esquece previsão. E o futuro não tá nem aí pra nossa opinião. Qual sua opinião sobre via varejo? A minha opinião, Andressa, sobre via varejo, tem que analisar, tá? Mas é uma empresa que dá prejuízo. Se ela dá prejuízo, tchau. Eu nem olho pra ela. Por quê? Empresa boa é empresa que dá lucro. Por quê? Porque no curto prazo elas podem subir, pode cair, pode... Acontece de tudo. No curto prazo é uma grande festa. O preço dos investimentos é o... Ele segue a tendência do andar de um bêbado. É bem assim, ó. Ninguém explica. Ninguém consegue dizer por que que subiu, por que que caiu, tá? Só que no longo prazo, qual é a única correlação que tu encontra com o preço das ações? Se o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação sobe. Se o lucro de uma empresa cai, o preço da ação cai. Então foca nisso. Foca no que é fundamento. Foca no que é sólido. E quando que é divulgado o lucro de uma empresa? A cada três meses. Então o mínimo olhar uma ação a cada três meses. Antes disso não faz sentido algum, tá? Só que no caso da via varejo, por exemplo, não quer dizer que ela não vai subir. Ela pode subir. Tem muita gente que especulou no mercado financeiro, tá tudo bem com isso. Só que eu quero liberdade de tempo, tranquilidade pra investir o meu dinheiro. E resultado. Se eu quero resultado, se eu tô com o olho no grande e não com o olho no 1, 2, 10, 20% de rentabilidade, eu não olho, eu não fico toda hora acompanhando notícias pra estar por dentro, pra eu achar que eu vou conseguir, poxa, me posicionar e investir antes que as outras pessoas, sendo que todo mundo já tem acesso à informação, acesso à notícia. Então o que não dá lucro, tá fora. Tá fora. E a via varejo é uma empresa que dá prejuízo até hoje, tá? Explica sobre os números finais das ações. Três, quatro e onze. Vamos lá, Danilo. Números finais das ações. Quando a gente vai investir numa ação, o que é investir numa ação? Eu investir em uma empresa. Eu comprar uma parte de uma empresa. Eu me tornar sócio, mas um dono daquela empresa, tá? Das maiores empresas do Brasil, a grande parte das maiores tem ações na Bolsa. Empresas que geralmente valem bilhões. Só que, quando eu vou investir, eu preciso o quê? Eu tenho que ter uma conta aberta em uma corretora de valores. Se tu não sabe o que é uma corretora de valores, não sabe como abrir uma conta em uma corretora de valores, vai no meu canal no YouTube, live hashtag 033. Maior aula mais completa do YouTube, te garanto, sobre corretoras de valores. Explica o que é segurança, garantias, mecanismos de proteção dos investidores, qual a diferença de uma corretora, de um banco, como abrir uma conta na prática, tudo tem nessa live, hashtag 033, tá? Lá nessa corretora, existe uma ferramenta chamada Home Broker. Home Broker, que é o quê? Basicamente é uma plataforma, tem alguns que chamam de pitch de negociação, não muda muita coisa uma da outra, tá? É uma plataforma por meio da qual eu consigo investir nas ações. E quando eu vou lá pesquisar uma ação, eu não coloco lá Petrobras, eu não coloco lá Lojas Renner, eu não coloco lá Ipiranga. Cada ação tem um código de negociação, ou um ticker, se chama de código ou de ticker, tá? E esse código, esse ticker, ele é composto por quatro letras e um ou dois números. Por que um ou dois números? Porque pode ser o número 3, pode ser o número 4, ou pode ser o número 11, que é justamente a pergunta que foi feita aqui. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma ação aqui, por exemplo, a ação da Petrobras. A Petrobras tem ações ordinárias e preferenciais. O que é isso, Vinícius? Vamos lá. Ações ordinárias são aquelas que terminam com o número 3. Ações preferenciais são tipos de ações, tá? Ações preferenciais são aquelas que terminam com o número 4. Então, se tu for investir nas ações da Petrobras, vai ter PTR3 e vai ter a outra ação, que é PTR4. Tu vai estar investindo na mesma empresa, que é a Petrobras, só que em uma ação de um tipo, de uma categoria diferente. O que muda? Qual é a diferença entre uma ação ordinária, que termina com o número 3, e uma ação preferencial, que termina com o número 4? Eu lembro do 11, vou te explicar no final o que é o 11, tá? Ação ordinária. Se nada disser de diferente no estatuto da empresa, o que acontece? Os acionistas ordinários, eles têm direito a voto nas assembleias da empresa. Como que se toma a decisão? Poxa, uma empresa que tem capital aberto na bolsa, ela tem vários donos. Como que se decidem os rumos daquela empresa? Por meio de assembleias, onde os acionistas podem ir, não tem o dever, mas tem o direito, podem ir, os acionistas ordinários, aqueles que têm a ação que termina com o número 3, podem ir lá e votar. Ah, eu acho a diretoria que quer fazer tal coisa. Eles colocam votação. Eu acho que isso é legal. Eu voto favorável. Eu acho que não é legal, eu voto desfavorável. E aí, cada pessoa que vai lá votar, o voto dela tem um peso. Quanto mais ações ela tem, ela é dona de uma maior parte da empresa. Então, o voto dela significa mais, né? Porque ela é dona de uma maior parte da empresa. Quanto menor é, menor vale o voto dela, tá? Tu precisa fazer isso? Não. É meu interesse fazer isso? Não. Já foi em alguma assembleia? Não. Tu não precisa disso, tá? Nosso foco é investir pra lucrar com esse negócio lucrativo, sem a gente precisar estar lá tocando negócio. Essa é a lógica. Mas se tu quiser ir também, não tem problema nenhum. Em contrapartida, quem tem ações preferenciais, aquelas ações que terminam com o número 4, o que acontece? Se nada tiver diferente lá no estatuto da empresa, essas pessoas que têm ações preferenciais, recebem, não têm o direito de votar nas assembleias, mas recebem 10% a mais de dividendos do que os acionistas ordinários. Vinícius, o que são dividendos? Dividendos são parte dos lucros das empresas. Então, uma empresa, ela tem lucro, pelo menos uma empresa onde eu invisto sempre tem lucro. Então, ela tem lucro todo ano. Uma parte desse lucro é distribuído para os acionistas, para os donos da empresa. Nada mais justo. A empresa é minha, eu quero uma parte do lucro. E aí, quem tem ações preferenciais não tem direito a voto, mas tem direito a receber mais dividendos. Via de regra, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença entre ações ordinárias e preferenciais. Claro, se no estatuto da empresa disser alguma coisa diferente, vai ser essa coisa diferente. Mas via de regra é isso que acontece. E aí, tem aquela que termina com o número 11. O que é aquilo que termina com o número 11? Aquilo não é uma ação, aquilo é uma unit. O que é uma unit? Uma unit é uma cesta com ações ordinárias e preferenciais. Então, a unit, por exemplo, a Sanepar é uma empresa que tem uma unit. Ela tem ação preferencial e tem unit. Então, tem a SAPR 4 e tem a SAPR 11. A SAPR 11, deixa eu até dizer com mais certeza aqui, tá? Porque isso aqui, tu não precisa saber de cabeça. Mas, basicamente, deixa eu acessar aqui e eu pegar. O que significa uma SAPR 11? Aqui, se tu tem uma unit SAPR 11, tu tem uma cesta de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais. Então, tu tem uma SAPR 3 e quatro SAPR 4. Ou seja, terminou com três, é uma ação ordinária. Via de regra, tem direito a voto. Terminou com o número 4, o que acontece? Tu tem uma ação preferencial. Via de regra, tu não tem direito a voto, mas tem, tu recebe mais dividendos. Maior parte dos lucros da empresa, tá? Se tu tem uma que termina com o número 11, isso significa o que? Que tu tem uma cesta de ações, com algumas ordinárias e algumas preferenciais. Cada unit de cada empresa vai ser diferente. No caso desse exemplo que eu estou te dando aqui, que é a da Sanepar, uma unit dela equivale a uma ação ordinária e uma preferencial, tá? Essa é a grande diferença entre os números das ações. Como funcionam os fundos imobiliários? Os valores que eu recebo mensalmente ou pago imposto de renda? Vamos lá, quando eu invisto em fundos imobiliários, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário, ele é, nada mais é do que um investimento coletivo. É tipo uma junção, assim, ó. Tu te juntou com os teus amigos e aí, poxa, vamos nos juntar? Eu, mais tu, mais tu, 10 pessoas. Cada um coloca 50 mil reais e aí juntos a gente vai comprar imóveis e colocar esses imóveis para alugar. Isso é um fundo imobiliário. Qual é a diferença? Tem que ter alguém que gerencie aquele negócio. Não vai ser o amigo que tomou a decisão de gerenciar, vai ser o gestor profissional. Mas, basicamente, é. Várias pessoas investem o seu dinheiro no fundo e o gestor daquele fundo, ele pega esse dinheiro e ele investe, certo? Compra imóveis. Ele pode investir em investimentos ligados ao setor imobiliário, mas os principais fundos imobiliários, eles compram imóveis e colocam esses imóveis para alugar. E aí, o que acontece? Eu ganho, eu como sou cotista daquele fundo imobiliário, não sou acionista porque eu compro cotas do fundo imobiliário, eu ganho um rendimento mensal que pinga na minha conta na corretora. Eu vou investir por meio de onde? Da corretora. E esse dinheiro pinga na minha conta na corretora todo mês. Esse valor que tu recebe mensalmente é 100% isento do imposto de renda. Ou seja, tu não precisa pagar nada do imposto de renda. Essa é uma das grandes vantagens de se investir em fundo imobiliário. Por quê? Tu precisa de 50 mil reais para investir em fundo imobiliário? Não. A maioria dos fundos imobiliários tem o preço de 100 reais, no máximo 150 reais. A maioria. E tu investindo 100 a 150 reais, a partir disso, tu consegue comprar parte, muitas vezes, de dezenas de imóveis. Parte de 10 imóveis, parte de 15 imóveis. Claro, se tu investir 100 reais, tu vai ter um tijolinho de um complexo, de um empreendimento imobiliário. Mas uma parte é tua e tu vai receber o aluguel referente de forma proporcional à quantidade do fundo que tu é dono. Certo? Então, tu pode, com pouco dinheiro, investir no mercado imobiliário, ter essa renda vinda do aluguel, sem precisar pagar imposto de renda, estando super diversificado, sem estresse, sem dor de cabeça, sem burocracia, sem ter que pagar corretor, nada disso. E contando com todo o aparato jurídico, se tiver algum problema com inquilino, contando com todo o aparato profissional do próprio fundo imobiliário, que faz todo o trabalho por ti. Certo? Então, não precisa pagar imposto de renda. Agora, o que acontece? O preço de um imóvel varia com o tempo? Varia. A gente acha que não. A gente acha que imóvel é o investimento mais seguro. Vamos comprar imóvel porque imóvel é o investimento mais seguro que tem. Por que a gente tem essa percepção? A gente passou por um período de hiperinflação. E o dinheiro cada vez varia menos. Cada vez varia menos. Então, o valor dos imóveis, o preço dos imóveis, o número subiu pra caramba. Mas, na realidade, o preço dos imóveis não subiu muito. Depois da hiperinflação, veio um momento, sim, deu um grande boom no mercado imobiliário. De 2008 até 2010, por ali. E aí, o preço dos imóveis quintuplicou na média. Teve imóveis, na média, os imóveis rurais, não urbanos, subiram 800% o preço. Mas isso é algo atípico. Se a gente pegar nos últimos 40 anos, o preço do imóvel, a rentabilidade de um imóvel, se eu investisse em imóveis, está ali e ali, colado com a inflação. O quanto sobe o preço dos imóveis no longo prazo. Mas o que acontece? O preço varia. Em vários momentos, durante décadas, o preço dos imóveis cai. Se tu for olhar, por exemplo, se tu fosse comprar um imóvel em 2010, seria por um preço, o mesmo imóvel. Se fosse 2014, seria outro. Se fosse 2015 pra 2016, seria outro muito menor. O preço do imóvel teria caído muito. Se fosse 2018, teria outro preço. Se fosse 2019, dezembro, tinha outro preço. Hoje, tem um outro preço, muito provavelmente, menor. Entende? Então, ele varia com o tempo. E o preço do fundo imobiliário também varia com o tempo. Então, tu comprou uma cota por R$100, daqui a algum tempo, tu pode vender por R$120 ou por R$80. Esse ganho que tu tem no preço da cota, no quanto varia o preço da cota do fundo imobiliário, o que acontece? Disso, tu tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar 20% sobre o lucro que tu teve. Agora, no rendimento mensal, no aluguel mensal que pinga na conta, isso tu não precisa pagar absolutamente nada de imposto de renda, porque as pessoas físicas, nós, quando investimos por conta própria, a gente tem isenção de imposto de renda. Se for um fundo de investimento investido no fundo imobiliário, ele vai ter que pagar imposto de renda. É que nem investir em ações. Se tu investe em ações, tu não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que tu tem com ações. Se tu respeitar um limite ali de vendas, de até R$20 mil por mês. Se for um fundo de investimento, tu investir por meio de um fundo, tem que pagar imposto de renda. Se, por exemplo, dividendos das empresas, eu te comentei hoje sobre dividendos. Sabia que a gente não precisa pagar nada sobre dividendo, nada de imposto de renda, sobre dividendo que a gente recebe das ações que a gente tem, se a gente investe por conta própria? Agora, se for um fundo de investimento, a gente é cobrado, a gente tem que pagar. Então, tem vários benefícios, inclusive em questão de imposto e de taxas, que o investidor, pessoa física, ou seja, aquelas pessoas que investem por conta própria, tem vários benefícios e se incrementa muito a sua rentabilidade. Por isso que faz muito mais sentido tu ter conhecimento e investir por conta própria, ao invés de estar pagando mais imposto, estar pagando mais taxa, investindo em fundos de investimento, acreditando que tu vai ter uma rentabilidade melhor, uma rentabilidade maior. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se essa consultoria, tu aprendeu algo novo que dê valor, que te ajudou, aproveita e compartilha com outras pessoas, que tu sabe que podem ter essas mesmas dúvidas. Compartilha nos grupos do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. E deixa aqui embaixo o teu like também, pra eu conseguir ver com meus próprios olhos, que isso realmente te ajudou, tá? E se tu quiser receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram, chamado Galera Sempre em Alta. Pra lá eu consigo produzir muito mais conteúdo, eu não preciso de microfone, de câmera, de iluminação, nada disso. Então, eu consigo produzir muito mais conteúdo. Se tu quer receber essas sacadas, pra conseguir estar sempre em alta, de forma mais rápida, mais eficiente, é muito simples, é totalmente gratuito, tá? Se tu tá me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários aqui embaixo. Se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link vai estar na descrição. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, é só tu ir no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius, clica no link que tá lá, Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente, e pronto, tu tá dentro do grupo Galera Sempre em Alta. E mais uma coisa, se tu quer participar de uma consultoria gratuita como essa, me segue no Instagram, meu Instagram é arroba Marino Vinicius, arroba Marino Vinicius, porque toda quarta-feira, 19 horas, tem um novo episódio, ao vivo, da consultoria gratuita, certo? A gente se vê em breve. Um forte abraço. E até mais.